Eu próprio passei por algumas situações bastante difíceis, mesmo, assustadoras, ao ponto de ter que fazer queixas na polícia, ao ponto de ser perseguida, ao ponto de me colocarem um GPS no telemóvel, no carro. Coisas muito, muito, muito sérias e é muito difícil viver com esse medo, não é? Porque as tantas as coisas calam para um nível que nós não sabemos onde é que elas vão acabar. E não reconhecemos aquela pessoa por quem nos encantámos inicialmente. E esse é que eu acho que é o momento mais importante, é que no meu entender, pelo menos no meu caso, os sinais tiveram, não foram claros, mas eu desde o primeiro momento eu sentia que alguma coisa de muito errada estava ali. Eu não conseguia era perceber porquê, porque normalmente as pessoas são extremamente encantadoras, são extremamente apaixonantes, não só para nós, mas para as pessoas à nossa volta. Para os meus pais. Claro, para toda a gente. Uma coisa. E de repente é um sem fim de coisas que acontece, que nos oferecem, não é? Que se disponibilizam para nós, que nós até nem pedimos, que nos levam para um lugar que esta pessoa de facto é especial. E logo em seguida, isto dura até sermos conquistadas, não é? Depois a seguir vem o lado do que eu costumo chamar do morde e assopra. O estão, não estão, o liga, desliga, o passa-se alguma coisa, certo? Querem ficar, não querem, o que nos leva a pensar que se calhar estamos a enlouquecer. Esta pessoa parecia tão incrível, o que é que se está a passar, se calhar o problema sou eu, não é ele. É uma espiral muito grande que leva a uma grande dor interior e uma grande procura por tentar entender respostas do que é que se está a passar. E é uma grande falta de amor próprio e de saber qual é o caminho, porquê que as coisas estão... Leva-nos muito a pensar que o problema é nosso, não é do outro. Mas não, normalmente essas pessoas não têm consciência, não têm capacidade de autoanálise e, portanto, elas próprias são pessoas muito feridas, muito magoadas, mas não têm a capacidade de perceber isso porque se acham superiores. E depois não têm empatia, não têm empatia pela pessoa que tem ao lado, não têm a respeito. Ana Luísa...